Ó, é a empresa Mudduck Mudduck Miracle Designs 2003 esse jogo, hein? 2003 no Play 1 Já tá velho pro Play 1, hein? Vamos ver a surpresa de vocês A hora que aparecer a capa Ué? Cadê a capa? Vamos nos Options Peraí, agora eu tô ficando confuso Game Options Beleza Número de voltas Não, peraí Vamos diminuir, tá, galera? Vamos deixar... Não, peraí, deixa 5 voltas Vamos ver o tamanho do jogo Show Tá, tá bom Vamos lá, vamos começar o jogo Vamos no modo Arcade, né? Música Então, a gente tem que escolher... Quem que eu escolho? Eu escolho o Hogan, que é esse ser. Escolho o Ahab, que é um... Um Lemuri? Não, um Lemuri não, um Suricato. Temos o Chess também, que deve ser um morcego. Deve ser um morcego. Temos o Cadmus, que é um dragão. Temos o Argyle, que esse também deve ser um morcego. Temos o Roku, que é um Raccoon, né? Um Mão Pelada. Esqueci o nome em português. Temos o Flosse, que é uma cabra. E temos o Polly, que é a morsa. Eu vou com o Polly. Eu gosto da morsa. Eu gosto de um animal, a morsa. Eu curto a morsa. Vamos com a morsa. Vamos aqui na fase Underground 1. Meu Deus do céu! Vambora! E é isso! É o Mario Kart da Cracolândia, né galera? Vamos ser sinceros. Meu Deus! Como é que joga o item? Eu não sei que botão que joga o item. Ah, o R2. R2 joga o item. Corre! Corre! Vamos! Vamos, Polly! Olha lá! Olha o boost! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ó! Que é isso! Super poderoso! Agora sim! Vai! Isso! Meu Deus! Sai da frente! Vamos! É isso! Ai! Meu Deus! Cadê os caras? Caraca! Os caras sumiram já! Vamos lá! Eu acho que tem um... Ó! Atira! Vai, foguete! Ah, porra! Ó! Não acredito! Eu não acredito! Não pode ser verdade isso! Vocês viram ali? Tem... Parece que tem um caminho secreto, né? Quer ver? É a segunda vez que eu vejo isso. Ai, meu Deus! Cara, o controle é um nível de ruindade. É inexplicável, tá? É inexplicável o quão ruim é esse controle. Aqui, ó! Tá vendo aqui, ó? Não dá pra eu ir ali. Tem uma parede em vista! Mano! É um jogo de kart que parece que tem um lugar pra você ir lá, mas não tem! Meu Deus! Foi! Vambora! Cara, a música é muito genérica! Sai da frente! Isso! Se fode aí, trouxa! Vai! É nóis! Foi, foi, foi! Explodiu alguém aqui, ó! Foi! Foi! É isso! É agora! Ai, errei! Droga! Vai dar, vai dar, vai dar! Estamos em quarto! Última volta! Apareceu ali a bandeirinha, ó! Na última volta, hein! Dá o peidinho! Isso! Foi, foi, foi! Vamos! Caralho! Parece música de... Do exército da Coreia do Norte! Tá ligado? Cara, parece música... Não parece de uma música do exército da Coreia do Norte? Caralho! Eu só pego essa porra desse item! Não! Vamos! Isso! Chupa! Pauli! Quarto! É nóis! É nóis! Uh! Ficamos em quarto de seis competidores! Não! Peraí! A gente foi em quinto? A gente tava em... Não tava em quarto? A gente só ficou em quarto? Ah, tá! Não! Nossa! Olha que confuso! Primeiro tá aqui... Na esquerda! Depois, segundo... É um do lado do outro, tá ligado? Não é um embaixo do outro! Meu Deus! Que confusão, cara! Jesus! Vamos... Vamos mais uma! Vamos testar outra pista! Vamos lá! Mais um arcade! Tem... Tem dois personagens pra abrir, hein? Dá pra abrir dois personagens, hein? Vamos lá! Vamos pegar o... O... A tartaruga agora! É isso aí! Ó! A gente tem Underground 1! Red Rock 1! Atlantis 1! E é isso! Qual que eu vou? Atlantis ou Red Rock? Pera aí! Deixa eu... Vamos jogar nos dois? Só que daí eu vou fazer o seguinte... Eu vou vir aqui e vou diminuir o número de voltas! Vamos deixar três voltas! Né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No mapa que termina com 1! Tá! Beleza! Vamos no Red Rock! Vamos ver se ele é muito diferente do outro! Olha lá! Ó! Que isso! Uma tartaruga com... Ó! Que isso! É uma pirata! Tem uma tartaruga pirata, cara! Vambora! Vambora! Eu acho que não dá pra sair da pista, hein galera! Eu acho que se eu só acelerar... Ó! Ó! Ah! Não dá! Ele não vira sozinho! Mas não dá pra sair da pista! Vambora! É isso! Ó o boost! Passei! 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 Vamo lá! Meu objetivo é ganhar em primeiro lugar! Pelo menos uma corrida! Vambora! Isso! Boa! Não! A CPU... Ela... Ela foi direto... O bagulho! Vocês perceberam! Vamo lá! Tamo em segundo! Tamo em segundo! Por quê? Eu botei três voltas! Já... Tá cinco! Puta que pariu! É tortura! É tortura! Vamos lá! É isso! Pra você... Melhorar na vida! Você tem que... Sofrer também! Não adianta! Uma vida sem sofrimento não... Você não vai crescer como pessoa! Vamo lá! Tamo bem! Tamo bem! Dá o peidinho aqui! Isso! Ó lá! Primeiro! Primeiro! Eu assumi uma liderança! Vambora! Sai daqui! É o dragão que tá aqui do meu lado, né? Sai daqui dragão! É nóis! Isso aí! Ativa! Ativa! Se alguém quiser jogar um item em mim, eu tô protegido! Vambora! É nóis! Dá o peidinho! Ó o peidinho! Ó o peidinho que eu vou dar! Assença dragão! Dei o peidinho! Opa! Errou dragão! Errou dragão! Foi! Vambora! Vai! Vai dragão! Filho da puta! Que? Perdi meu item! Por que que eu perdi meu item? Caraca! Quando você é acertado, você perde seu item! Meu Deus! Vamo lá! Vamo lá! Foi! Toma dragão! Hum! Vai! 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 Vamo! Vamo! É isso! O bom é que a gente não sabe, né? Quem tá atrás da gente! A distância! O percurso da pista! Não sabe nada disso, né? Vambora! Vambora! Tamo bem! Tamo bem! Que isso? É uma granada? É uma granada? Era o... O item desse jogo infantil era uma granada realista? É isso mesmo? O míssel tinha uma carinha! Cês viram lá? O míssel tinha olho, boca... Né? Caralho! Como é que esses caras me passaram tão fácil? Não! Não! Eu vou pipocar! Não! Meu Deus! Vamos! 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 A granada de novo! Vai! Vai! Não! Pipoquei! Pipoquei! Meu Deus! Pipoquei! A granada tirou minha concentração! É... É... É muito... Ai, bosta! Caraca! Pipocada! Pipocada! É... Mas vamos! Na próxima fase no... No... Vamos agora! Vamos agora! Vamos com... Vamos com... Argyle! Porque o nome dele parece ágil! Né? Agile! Vamos lá! Em Atlantis! Em Atlantis eu vou me dar bem! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai dar! Agora eu vou ficar em primeiro! Olha lá! É um morcego ou é um outro bicho? Sei lá que bicho é esse! Vamos embora! Sai! Sai, cara! Sai da frente! Você percebeu que eles ficam olhando um pouco? Olha lá! Olha lá! Tá vendo? O míssel tem uma carinha, né? Foi! Calma no seu rabo aí! Bora, irmão! Olha lá! Também acertei a outra! Que é... O sonar! O sonar do... Eu nem sei se é um morcego! Mas é o sonar do morcego! Vamos lá! Olha lá! Tataruga! Tataruga! É pra ser lenta aí! O que é isso? É uma granada! Você viu que ficou uma granada no chão ali, né? Vocês perceberam! Vocês viram, né? Meu Deus! Toma! Vamos lá! Foi! Caga a granada! Caga a granada! Caraca! A tartaruga tá rápida pra caceta! Volta aqui, tartaruga! Toma! Vambora! Vambora! Chupa aí a granada! Vambora! Tamo bem! Tamo bem! Duas voltinhas só! Usa o escuro de proteção! Pega outro item! Vambora! É isso! Outro escuro de proteção! Sai daqui! Isso! Mais um escudo! Tô só no escudo! É isso! Vambora! Vamos lá! Vamos lá! Olha lá! Mais um escudo! Vamos lá! É igual Mario Kart! Se você tá em primeiro, só pega item bosta! Vamos lá! Escudo! É isso! Dá uma cagada aí! Caga essa bomba! É agora! É agora! Ai caralho! Passei no meio dos dois itens! É agora! Fudeu! É a chance que eles têm! Tô ouvindo alguém explodindo atrás de mim! Vamos lá! Ó! Caguei a bomba! Caguei a bomba! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Carga a granada! Vem aqui ó! Isso! Explodiu! A granada explodiu! Eu ouvi! É a última volta! É só manter! Vai vir a vitória! Vai vir a vitória! Pode confiar! Vambora! Olha lá! Ninguém vai me parar não! Ninguém vai me parar não! Vamos! Ai meu Deus! Quase! Quase! Vamos lá! É agora! É o momento da verdade! Não! Não! Ufa! Quase velho! Quase! Que susto! Que susto! Que susto! Meu Deus! É campeão! É campeão! Um beijo pros meus fãs! Um beijo pra vocês meus fãs! Eu sou campeão! Mesmo com... Ele tá com uma cara de triste! Tá chorando! Por que ele está chorando? A gente ganhou! Ah! Ele tá feliz! Ele tá chorando de feliz! Bora! Bora! Felicidade! Olha lá! Uh! Caralho! Olha por quantos eu ganhei! Dois milésimos! Dois milésimos! Dois milésimos! Caralho! Dois milésimos eu ganhei do bicho! Caralho! É nóis! É nóis! Caralho! Tá aí! Já deu pra ver essa bosta desse jogo. Né galera? Só mostrar pra vocês! Vocês conseguem ver a capa do jogo? Não tá mostrando pra vocês né! Não dá pra ver! Não dá pra ver! Não dá pra vocês verem! Espera aí então! Calma aí então! E vocês já vão ver! A gente vai vir aqui Oh, caralho Aqui Vocês vão ver agora a capa desse jogo Essa é a capa do jogo Não tem nenhum desses dois personagens da capa No jogo A capa do jogo